Sou a Mary Terezinha Teixeira é monarca, o povo já está sabendo Que a Mary desce da barca, e eu por ser atrevido Digo sem ser convencido, não é o primeiro vestido Que o Teixeira bota a marca Que o Teixeira bota a marca, acho que agora tu para Mal criado e convencido, basta o pé e tu dispara Eu te tiro da rotina, nem mulher e nem menina Nem homem da palacina, vai olhar pra tua cara Eu fora Vai olhar pra minha cara, quem tem cara é o meu cavalo Eu tenho rosto bonito, e é sorrindo que eu falo Loira e morena, bela, mulher e moça, donzela Depois que eu converso ela, roubo no cantar do galo Rouba no cantar do galo, venha de onde vier Eu acho que isso é papo, a polícia que te quer Em toda a delegacia, fez processo a revelia Com a tua fotografia, pega o ladrão de mulher Pega o ladrão de mulher, isso não é bem assim Se eu tenho roubado alguma, elas que pedem pra mim É claro que eu sou charmoso, bonitão e carinhoso Meu apelido é gostoso, cravo branco do jardim Cravo branco do jardim, tem a brancura da espuma Com esse mundo de mulher, não sei como tu te arruma Eu acho que estás brincando, me mentindo ou palaqueando Não fica aí te gabando, tu não dá conta de uma Eu vou te mostrar Eu não dou conta de uma, então jogamos um pila Saímos daqui agora, para a cidade ou pra vila Ela sente o meu perfume, já vem como de costume Tu vai pedir de ciúme, pra ser a primeira da fila Ser a primeira da fila, vou apostar por virraça Entro na fila primeiro, sei que de mito não passa Pra ver o que eu nunca vi, na hora eu solto dali O mulherio atrás de ti, até tu perder a calça Até eu perder a calça, ainda sou muito moço Se eu não passar de ti, ponho a corda no pescoço E as mulheres falam baixo, bota o coitado no tacho Que é o primeiro baita macho, que morre com chumbo grosso Que morre com chumbo grosso, me passa pra cá o ouro Que mulher igual a mim, não aguenta desaforo Sou cantor e sanfoneira, divirto a plateia inteira E mostrei que o seu tem cheira, papeia e não dá no couro Ainda não me ganhou, recém fizemos o jogo e o juiz não chegou Tá brava igual uma brasa, me temo eu entrego a vasa Mas quando eu chegar em casa, vou te mostrar quem eu sou Vai me mostrar quem tu és, sabes que eu sou um perigo Eu não reparto amor, e agora a mais traga eu digo Que tu és bem homem eu sei, mas o jogo eu te ganhei E para o povo eu mostrei, que tu só pode comigo Que eu só posso contigo, pior é se eu não pudesse Eu sei que sou muito mais, mas se eu digo ela embradece Quem ama não faz combate, já me contenta o empate Pouquinha de chocolate, onde os meus lábios se aquecem Pouquinha de chocolate, onde os meus lábios se aquecem Nas horas que o dia sobe, nas horas que a noite desce Que dia ou que pode haver, de noite querem saber É proibido dizer, o que que nos acontece O que que nos acontece, nosso adeus povo em geral A vida é feita de amor, a coisa mais divinal A nossa briga prossegue, e quando o amor persegue Nem a polícia consegue apartar briga de casal O que que nos acontece, no mundo se aquecem A vida é feita de amor, a coisa mais divina Aquele deseo eles me deixam Em relação a Deus, meu deseo eles me deixam A vida é feita de amor, a coisa mais divina A vida é feita de amor, a coisa mais divina Obrigado.